o relógio marca agora sete horas e quarenta e três minutos, hoje é dia do Tauílo Tezeli, o homem que está lá. Tauílo Tezeli, bom dia. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Tauílo Tezeli, o Rubens Bueno lutou aí para que o INSS, ISS aliás, dessas compras feitas por cartões, ficassem nos municípios onde as compras eram efetuadas e não na sede da empresa do cartão e conseguiu, através de apoio de outros deputados, enfim, acabou então agora, se eu compro com cartão aqui em Campo Morão, o ISS dessa venda fica aqui, para o município de Campo Morão. O que que muda, assim, vem, aumenta muito a arrecadação para Campo Morão, essa iniciativa, porque o Rubens vem há muitos anos já lutando para isso, né? É, vai haver uma distribuição correta da renda do ISS dos cartões. Então vamos explicar aí para a população entender. Você tem um cartão, vamos dizer, de um banco, vamos dizer que o banco é a capital é Porto Alegre, ou a capital é São Paulo, ou a matriz é tal. Então todos os, todo o ISS desses cartões, dos cartões de crédito, de saúde, de banco, de leasing, eles têm, a maioria são localizados em cidades, no interior de São Paulo, que dão, reduz o ISS. Vamos dizer que o Camarão seria assim, lá é dois. E com isso, toda a renda nacional vão para poucos municípios do Brasil. O que que houve? Foi feita uma lei, alterada a lei, que é o correto, dizendo o seguinte, que todo aquele serviço que foi realizado no Brasil inteiro, ele, o imposto referente àquele serviço, ele é pago no município onde foi prestado o serviço. Então hoje o Camarão, vamos dizer, não recebe nada. Ele pode receber em torno de dois milhões por ano. A mais? A mais. Só com essa medida? É, com essa medida. Agora não sabemos se começa daqui a 60, daqui a 90 dias. Ela não foi regulamentada? É, porque todas as legislações, praticamente, ela tem aí um período de... Mas o Temer já aprovou ou não precisava passar por ele? Não, o Temer vetou e o... A Câmara... A Câmara derrubou, né? Derrubou. Então passou a ser... E o... E o lei, então. Houve uma concordância com os argumentos dos municípios, né, dos deputados e houve uma derrubada desse, do veto presidencial. E com isso, todos os municípios do Brasil serão beneficiados. Muito bem. Tá aí, então, vai, não sabe quando recebe, mas deve receber já... Aí vem todo mês esse dinheiro também. É, ele... Tem algumas coisas que muitas vezes a população vê o trabalho do parlamentar assim. Bom, o que que ele trouxe de construção? O que que ele fez de obra? Onde tem uma praça que tem uma placa do deputado ou a placa do prefeito? Mas um trabalho desse, que é pro resto da vida, porque a partir de agora, os municípios passam a receber regularmente. Camarão pode receber, na hora que começar a entrar em vigor, vamos dizer, 200 mil a mais por mês. Pô, 200 mil a mais é muito dinheiro. Então, se você considerar no ano, são 2 milhões e 400. Pô, é muito melhor que uma emenda de um deputado de 200, 300 ou 400 mil reais, porque vem a vida toda. Como agora, recentemente, quando teve o ministro, secretário de Estado, são 5 milhões a mais por ano em Campo Morão, na saúde, que vai vir pra sempre. Então, são 400 mil por mês. Não é aquela emendinha de 100 mil. Que aparece de vez em quando 100, 200 mil e você tira foto com o deputado. É um trabalho, né? É um trabalho que beneficia a saúde como um todo da região e que é um trabalho político. Como agora do ISS, é um trabalho político que vai render frutos pra todos os municípios da região. E do Brasil. E do Brasil, mas tô dizendo. Mas um trabalho de um deputado da nossa região que fez com que houvesse essa mudança. Então, são ações como essa que beneficiam os municípios de uma maneira geral e que muitas vezes não fica uma placa, não fica uma inauguração, não há um reconhecimento. Mas é muito melhor você ter lá 700 mil por mês a mais na receita da saúde e do município, do que de repente você ganhar uma ambulância e ser mais valorizado por uma ambulância que custa 150 mil reais. Então, às vezes um deputado traz uma ambulância pro município, mas um projeto como esse do INSS vai trazer 2 milhões todo ano. Todo ano, entendeu? E dá pra comprar 10 ambulâncias por ano. É, então é um trabalho parlamentar que beneficia toda a população. Talvez o Tezeli, uma outra questão que foi assunto nesta semana aí é com relação à UPA lá da Asa Leste. UPA. Parece-me que ela não vai funcionar como um hospital, um mini hospital atendendo ali os acidentes, assim, coisas graves porque não há condições financeiras pra isso, né? O que que ficou decidido com relação à UPA? Parece que saiu uma, uma, não uma decisão, mas um começo de decisão. Explica pra gente. Tá. É, ele é uma pergunta muito boa até pra esclarecer a população, né? E o que que é uma UPA, né? É quando o governo do PT, na época, na campanha, colocou que ele queria botar várias unidades de pronto atendimento no Brasil, isso realmente foi instalado. Mas deve ter umas 500 iguais a essas no Brasil que não estão funcionando. Por quê? Não porque não tem equipamento, não porque a construção não tá pronta, porque a manutenção é muito cara. É, pouca gente sabe de Campo Morão que a UPA atende o quê? Ela atende, é porte de entrada de todas as ambulâncias do SAMU da região, mas o corpo de bombeiro. Não é unidade pra você fazer consulta. Como se fosse um pronto-socorro. Um pronto-socorro. Agora, você vai pra UPA pra depois ir pro doutor Claudino, você vai pra UPA e depois ir pra Santa Casa. É mais ou menos isso. Só que... Duas viagens. Duas viagens. E foi, quando construída, foi assumido um compromisso de atender toda a região. Nossa. Entendeu? Então, ela custa lá em torno de um milhão e meio por mês, pra você manter, dá 18 milhões por ano. Nós vamos com esses recursos do IPTU que todos pagam, dos impostos de Campo Morão, manter essa unidade pra atender todos os municípios da região. É isso. Ela não pode, não é um hospital de consulta. Além de... Além de emergência. É emergência. Além do que, ele... Nós temos dois hospitais em Campo Morão que tem que ter plantão, que é dois hospitais. Então, eu teria mais um pra fazer a triagem, pra você chegar um acidentado lá, você dar o primeiro atendimento e falar assim, não, agora você vai pra Santa Casa, agora você vai pro... Então, por que que o Samuja não leva direto na Santa Casa, não leva direto no hospital pronto-socorro? Então, é uma unidade pra satisfazer a necessidade praticamente da região, porque nós já temos aqui dois hospitais. Então, seria mais uma... Mais uma estrutura e mais uma despesa. Pra atender somente... Emergência. Emergência. Então, quando a população olha assim, ela tem um 24 horas na Asaleste, é mentira de quem vendeu e quem construiu, porque dizendo, como tem um 24 horas, um pronto-atendimento no Lar Praaná, vamos fazer um na Asaleste também. Só que do jeito que o governo federal constrói, não é pra ser um pronto-atendimento. Mas e agora? O governo autorizaria transformar aquilo em uma outra coisa? Não, essa discussão nem aconteceu ali. O que o Ministério colocou pra nós é o seguinte, pra você colocar nos modos que nós queremos, pra deixar, tipo assim, quatro médicos, você, nós repassamos 170 mil por mês. Bom, mas 170 mil por mês pra, de 1 milhão e 200 pra 1 milhão e 500 por mês, é uma diferença grande. Aí eu tenho que fazer concurso, pra mais ou menos 100 funcionários. Nossa. Porque lá você tem que ter, se você tem quatro médicos, você tem aparelho raio-x, você tem técnico, não pode ser auxiliar na enfermagem, tem que ser técnico de enfermagem, então você tem vigilância, você tem cozinha, você tem recepção, você tem, é um mini hospital pra atender a região. Então é isso. E aí o que o Ministério colocou? Vocês têm duas opções, vocês têm que colocar alguma coisa de saúde lá que funcione 24 horas, ou vocês devolvem o dinheiro e façam o que vocês quiserem. só que nós não discutimos isso com a sociedade, não discutimos isso com o conselho, nós estamos vendo as UPAs que estão funcionando, como que elas estão funcionando. Hoje mesmo eu tava no hotel e alguém falou pra mim assim, por que que você não desativa 24 horas e funciona só a UPA como unidade, porque lá é mais bem equipado? Então a sugestão tem, agora nós vamos discutir com a sociedade o que fazer, não tem nenhuma decisão. Se tem recurso sobrando, que eu posso subsidiar a região, que eu posso atender o SAMU, a ambulância, o município tem dinheiro sobrando, eu poderia colocar pra funcionar, mas eu não tenho como manter, eu não tenho funcionário e eu não tenho recurso financeiro pra conseguir atender a necessidade da UPA do jeito que o governo federal quer. E agora, como é que vai fazer? Pois é, nós vamos decidir com o conselho, vamos decidir com a Câmara de Vereadores, vamos fazer reunião na cidade encontrar uma solução. Mas não dá pra virar um 24 horas lá? Pois é, Eli, agora vamos fazer outra colocação pra você, como é difícil tomar... Só pra atender consultas, como faz 24 horas? Eli, eu tenho obrigação de atender do jeito que o Ministério quer, atender as ambulâncias que chegam do SAMU e eu tenho que atender o Corbombeiro também, entendeu? E eu tenho que atender a região inteira, todas as ambulâncias que circulam da região, eu tenho que atender também. Foi nessa proposta que nós conquistamos. Por que que não foi colocado pra funcionar que tá pronto desde 2015? Porque não tem como fazer isso. Você tem que fazer concurso, você tem que enxergar os equipamentos. Mas o governo não autoriza o senhor a transformar ali num posto de saúde e pegar os equipamentos melhores e mandar pra outro lugar? Ele autoriza você a colocar pra funcionar alguma unidade de saúde 24 horas, ele autoriza. Mas na proposta inicial, eu tenho que atender a região. Então eu passo lá na frente, eu vou dar um exemplo. Você mora no Paulo, isso mora no aeroporto, mora no tropical. Você passa ali na frente, você vai no 24 horas fazer uma consulta. Normal. Eu passo ali na frente pra fazer uma consulta, mesmo morando do lado, eu não posso fazer consulta ali. Naquele, na UPA? Na UPA. É, entendeu? Lá é os casos de urgência. É a determinação do ministério. Veio desse jeito. Então qual era a proposta nossa? Fazer um posto novo naquela região pra atender a população até meia-noite e o governo do estado já nos sinalizou com o certo a construir uma unidade nova naquela região, que o posto paulista ficou pequeno e ver com o ministério o que nós podemos fazer com a UPA. E ver também, que é discutir com a população, o que fazer. Entendeu? Então, se a UPA tivesse sido construída, por exemplo, ali, aqui na área central, você poderia deixar de atender no 24 horas e atender Campo Morão inteiro, aqui transformando só na unidade de saúde. Agora, eu não tenho dinheiro, recurso ali, pra manter duas unidades de saúde funcionando, fazendo as mesmas coisas. E mais os dois hospitais. O que que o prefeito Cianorte fez? Ele fechou tudo que ele tinha, fez um convênio com a Santa Casa e paga plantão na Santa Casa e passou a ter esse atendimento lá. Então, são situações que nós vamos ter que discutir com o conselho, com a associação de moradores, com a Câmara, o que fazer. O prédio faz o que daí? Se resolver passar tudo por um pérsolo, por exemplo, igual fez Cianorte. Cianorte, ela fechou os prontos atendimento, assumiu a UPA, assumiu o 24 horas, só que ela não atende a região. Ah, sim. Entendeu? Só se dá. Mas se ela fez isso, o senhor não pode fazer também? Pois é, mas daí eu tenho uma unidade de 24 horas. Não, o senhor já tem uma lá. Eu já tenho uma, né? Entendeu? Então, eu gasto lá numa de 800 a 1 milhão e gasto na outra de 1 milhão a 1 milhão e meio. Então, é esse aí a grande dificuldade nossa. O nosso amigo Caetano da Horta mandando uns parabéns pro senhor aqui e dizendo que ele hoje é aniversário da minha filha Ana. Ela também escuta você todos os dias. Está fazendo 10 anos e ela gosta do dia de hoje na história. Bom dia, Tauílo. Ué, pergunta pro Tauílo se vai abrir um posto de saúde no lugar da UPA. É, nós estamos conversando. É, mas nós vamos sim. Nós estamos encontrando, procurando o terreno. O posto de saúde do Paulo, isso ele ficou pequeno e nós buscamos o governo de estado apoio e o governo de estado sinalizou que sim, que arruma o recurso pra gente construir uma unidade nova na região e nós estamos buscando terreno pra construir. Bom dia, Lita, Uílo, Tezer, sou Nivaldo do Lar Paraná, pergunta para o prefeito que impede o funcionamento do cemitério do Prever em Campo Mourão. Não impede mais ele. Não? Não, nós já já passamos pra procuradoria o problema, procuradoria deu sinal verde e nós já autorizamos, já assinamos a autorização para o funcionamento. Tá liberado? Tá liberado. É só o Prever agora começar a enterrar os corpos? Exatamente. É? É. Pô, o Pau Carcê tem que enterrar lá, Jota Uílo. Você tem convênio, né? Eu tenho, né? Eu tenho o cartãozinho do Prever. Então, que bom. Eu quero você enterrar lá porque lá é tão bonito, tá até vontade de morrer com a gente. Você já viu lá? Já. Então. Então tá liberado? Acabou os problemas? Acabaram os problemas? Tá. Olha aí, rapaz. Pelo amor de Deus, vamos ver um outro ouvinte aqui pra fechar o programa aqui. Um abraço aqui. Não dá. É, outro ouvinte. Me desculpa aqui, malta. Ele vai vir aqui uma série de dias só pra responder o povo. Eu acho que eu vou fazer com o senhor um dia, talvez só o senhor a semana inteira. O que o senhor acha? O senhor dá? Tem jeito? Nós marcar uma semana corrida? Tem. Só pra responder o povo. Tem. Todo santo dia. Mas daí cansa o povo também, vem todo dia aqui. Não pensa nada. Tem só aqui, olha, 40 perguntas aqui, não dá mais pra perguntar mais nada. É muito curto esse espaço. Então você pega as perguntas da semana e no sábado a gente... Porque muitas vezes as histórias, os assuntos... É, vamos fazer um... As perguntas de hoje a gente faz na semana que vem. E o Tauílio tá cheio de projetos aqui, não consegue falar. Não é? É, fala aí algum, pelo menos, Tauílio. Ah, eu tenho que, mais uma vez, ali, nessa reunião de sábado, dizer o que que aconteceu. E muitas vezes a população não sabe. É, o governo de estado repassou pra região em torno de 700 mil reais pra fazer cirurgia eletiva. Então de cataratas mesmo é... É uma que nós vamos atacar agora. O governo de estado nos arrumou aí um posto de saúde na região do Paulista e reforma de dois postos de saúde. Arrumou equipamentos odontológicos, equipamentos de fisioterapia. Ele nos atendeu, por exemplo, a Santa Casa, pra conclusão do hospital. E isso já tá definido. Onde vai ser o posto que vai ser no Paulista. E tem aí, agora mesmo estava cedo com o deputado Rubens Bueno, o trabalho que a gente tá fazendo em Brasília, né? Lá também tem uma série de projetos em andamento. E nós estamos esperando o Sinal Verde de Brasília. É verdade, Tão Helio, que vocês querem fazer uma outra parte do anel viário, daí passando ali pela região da Santa Casa? Seria o anel mesmo. Aí faz aquele círculo, né? Já tem uma parte. Aí a pessoa vem de Maringá, pra quem vai pra Cascavel, e entra por trás da Santa Casa. Tem mesmo essa ideia? Tem esse projeto? Tem recurso colocado pelo deputado federal Rubens Bueno, no orçamento do governo federal, pra começar a fazer o projeto do contorno, do outro contorno, né? É, uma parte foi feita, falta outra parte. E aí o Ministério vai desenvolver o projeto, pra no futuro você poder executar essa obra. Muito bem. O senhor não pensa em fazer um ginás de esporte na área central? Ele... Eu gostaria de fazer um ginásio, outro ginásio, mas você... Eu gostaria, de fazer um... Mas hoje, Eli, tem questões assim que você... é mais urgente, né? E você trabalha na outra direção. O senhor gostaria de ter trem em Campo Morão? Talvez, claro que eu gostaria, né? Mas não é assim que funciona. Ai, meu pai do céu. Mas muita coisa vai acontecer. O senhor gostaria de tirar aquele aeroporto dali e fazer um aeroporto melhor, Talvez? Eli, é... São Paulo tem um aeroporto dentro da cidade. Rio de Janeiro tem um aeroporto dentro da cidade. É, o do Rio de Janeiro já é melhor, porque ele tá dentro da cidade, mas se passar ele cai no mar. É, se aparecesse uma empresa, uma parceria pública aí, privada, que alguém que falasse assim, ó, eu vou construir um aeroporto fora, depois de pronto o aeroporto fora, nós vamos desativar esse... Fazendo uma permuta de lotes pelo novo aeroporto, é claro que eu gostaria, porque você daria uma vida nova para aquela região. Você abriria ruas, você vai integrar, por exemplo, os bairros Santa Cruz, modelo com a região do aeroporto paulista. Claro que eu gostaria, mas eu preciso ter alguém que consiga pagar essa conta. E eu hoje não tenho a goção de pagar essa conta. Então até sábado que vem, Tauíro Tezé. Até sábado. Vê na sequência Luiz Cláudio, Manhã da TV.